Hoje, dedique seus pensamentos com arte, elegância e amor para definir o florescimento da sua existência. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao nosso canal e eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e principalmente para o seu coração. Queridos Kins, buscadores de autoconhecimento, hoje é o Kins 108, Estrela Autoexistente Amarela, que nos chama a auto-questionar qual é a forma da ação. E esse é um tom que fala sobre embelezar, medindo a arte com o poder da elegância. E o Kins 108 é um portal de ativação galáctica. E para vocês que estão acompanhando as nossas publicações, sabem que a gente está numa sequência de portais, né? E é quando as ondas beta operam na base cósmica, o que significa um alinhamento dimensional no qual os corredores entre várias dimensões estão sincronizados e um tubo de comunicação direta entre elas se estabelece. É um dia ideal para estarmos receptivos às canalizações do nosso eu superior e às transmissões evolutivas sagradas. E o mantra do Kins 108 diz, eu defino com o fim de embelezar, medindo a arte, celo o armazém da elegância. Com o tom auto-existente da forma, eu sou guiado pelo poder do florescimento. Sou um portal de ativação galáctica. E essa energia nos convida a olhar para dentro, a nos auto-questionar o que, onde, quando, porquê e como. Nos conduz a olhar para os detalhes, definir os princípios adequados nos possíveis cenários da vida. Olhar para os nossos planos, para os nossos sonhos, como a estrutura que nós almejamos. E a sabedoria do tom auto-existente nos ajuda nisso. No nosso auto-desenvolvimento pessoal, quando observamos as situações e as experiências da vida. O Kins 108, ele traz esse poder da elegância. No tom auto-existente, Lamate, em Maia, nos orienta a definir a forma de como nós vamos agir e tomar as nossas decisões de um modo mais elegante, com jogo de cintura, lidando com as adversidades, com sabedoria. E nos leva a olhar para quais são as ações que devemos ter de uma forma mais definida, bem clara perante ao universo. Quando organizamos as nossas emoções de forma madura e harmoniosa, nós fortalecemos a nossa mente. E abre o campo na concretização de sua realização com liberdade. Portanto, devemos ficar atentos para evitar agir de forma deselegante, sem enxergar a etapa existencial das outras pessoas, para que você não atropele as visões de vida a nível coletivo. Então, permita-se abrir e se entregue à beleza e harmonia do universo, as quais existem em cada estrutura celular do seu corpo. Hoje, busque refletir sobre como você tem agido e de que forma você tem orquestrado as suas decisões e sua busca por alegria, por prazer e liberdade. E mediante essas poderosas e elegantes autoanálises, redefina com arte o seu comportamento perante. Co-cria em sua vida aqui e agora, como uma estrela que traz o brilho das galáxias. Pois foi desta maneira que o Criador originalmente nos moldou. A mais bela obra de arte feita à imagem e semelhança do cosmos. Escolha conscientemente retornar à sua forma única e original. E decida as coisas e delimite as situações de maneira lapidada, harmoniosa e elegante. A forma ideal emerge quando entregamos ao processo com a despreocupação divina, no propósito de viver bem com os nossos desejos profundos da alma ao plano maior. E quando nos tornamos receptivos e confiantes em relação à forma que é canalizada através de nós mesmos, nós usamos o poder da definição para ver, compreender e nos relacionar com a vida de forma autêntica. Nos permitindo a ver a dimensão das coisas com mais clareza. E tudo isso com o poder que o discernimento nos dá. Hoje, dedique seus pensamentos com arte, elegância e amor, para definir o florescimento da sua existência. Em LaCash, eu sou o outro você. Kim 62, Vento Planetário Branco. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito, muito amor por Michelle Vernier. E se você gostou e é novo por aqui, inscreva-se. Clique no sininho para receber as notificações e ficar por dentro de todas as novidades que acontecem por aqui. Deixe o seu like, é muito especial para nós, gratificante. Nós amamos receber a sua contribuição através dos seus comentários, que é muito, muito importante para o desenvolvimento do nosso canal. E lembre-se de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você sente no seu coração. Dessa forma, a nossa mensagem é levada para o mundo. Desejamos bênçãos, muito amor, sabedoria, elegância, brilho da estrela autoexistente amarela para todos vocês e nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração e nos vemos nos próximos vídeos.